Não me perguntes onde fica o Alegrete. O que é ele, Hugo? Ele está me mostrando o celular aí. Perguntei onde fica o Alegrete. Ele já me mostrou no Google Maps. O Alegrete, olha aqui, de Porto Alegre, 492. Que modernidade, né, xê? Buena, xê! Semana passada foi a Semana Farrupi. Tu já parou para pensar como as novas tecnologias mudaram a forma do gaúcho? Se relacionar com as tradições? Hoje em dia, todo mundo vive conectado. E gaúcho que se preza não pode ficar para trás. Então eu fiz uma lista das 10 coisas tecnológicas que não podem faltar para um gaúcho moderno. Playlist e bagua. Eu, por exemplo, já baixei todas as músicas do Mano Lima para botar no meu iPod. Instagram. Que graça tenta fazer um churrasco e não tirar umas celtas de uma costela. Daquelas de engraxar os bigodes. Só para ostentar o Instagram. Chander. Esse é para os solteiros. Então, eu falei. Chander. Nesse aparecem as fotinhas das gurias ali, xê. E tu vai marcando, né, xê? As gurias que tu quer tomar um mato e tal, né? Ah, que barbadinha ele curgou. Ah, nossa. Se tu vai num fandango, toma um trago a mais, né? Tá meio borracho. E ele marca o caminho para tu chegar certinho na tua casa, né? Meio borracho, imagina? Chega na casa de outra prenda. Esquivar, mano. WhatsApp. É o aplicativo melhor que tem para tu cornetear os amigos depois do Grenal. Achou até que devia ter mais uns emoticons. Esse é mais macanudo. Achou até que seria emoticons. Aplicativo de lista. A minha patroa, Silvio Helena, sempre coloca no meu celular a lista de compras do supermercado. Doze cacetinho, nega maluca, mumu, mursilha, mondom, listinha laje. Ah, e tem uns aplicativos que não inventaram ainda, mas que com certeza ia facilitar a vida do gaúcho. Vou te dar um exemplo. A PP para organizar a roda do mato. Sempre tem um espertinho que quer furar a roda do mato. Este aplicativo que eu venho ter é o seguinte. Ele faz a lista das pessoas que vão tomar o mato e vai avisando quem é o próximo da fila. Mas a novidade é que tem um cronômetro embutido que não deixa que o baguado morra com o mate da mão. Esse é muito importante para o gaúcho viajado que vai andar pelo mundo afora e volta falando errado algumas coisas. Cada vez que ele falar você, na turma. Falou pão francês, cacetinho. Semáforo, sinaleira. E para finalizar, assistente de voz. Quer ver? Hello, Google Now, bagual. O que temos de bom hoje aí, câmbio? Bueno, che. A boa de hoje é tomar um mate bem tropeitudo, acompanhada de um pinhão na praça. Eu mesmo, che, sou um bagual pra lá de conectado. Inclusive, eu estou mais feliz que mosca em tampa de xarope, né, che. Fiz uma parceria buenache com a King Roast pra hospedar o meu blog. Agora sim, che. Pode clicar em tudo que é lado que não cai mais. Mas que lá, caralho, tá? Servidor de hospedagem em Bagual é servidor gaúcho, como o da King Roast. Curtiu o vídeo? Dá um clique aqui no botãozinho e te inscreve no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo. É verdade. Você quer assistir os outros? Tem dois aqui pra tu ir começando. Che. E não esquece da erva mate. Qual é a erva mate a melhor do mundo? A erva mate do guri de Uruguaiana. Mas... Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti